E uma família de Aracatuba procurou a polícia após a morte de uma aposentada de 93 anos. A idosa estava com pneumonia e, segundo os parentes, morreu depois de fazer uma inalação. A filha da vítima afirma que a enfermeira exagerou na dose de medicamentos. Acompanhe a reportagem. Põe aqui. De acordo com a família, a aposentada Maria Rosa do Prado, de 93 anos, deu entrada na Santa Casa de Aracatuba com um quadro de pneumonia. O neto, que esteve com ela no hospital, conta que depois de ser avaliada pelo médico, a idosa iniciou um tratamento à base de antibióticos e estava bem. Ela chegou com a pressão baixa, aí foi estabilizada a pressão. A pressão dela estava 13, estava boa a pressão dela. E eu falei assim, nossa, logo, logo minha avó vai ter alta, porque mesmo ela estando velhinha, mas a pressão boa e a gente sabendo que seria o tratamento da pneumonia, a gente estava até tranquilo com isso. No entanto, segundo a família, a aposentada começou a passar mal após fazer uma inalação e morreu minutos mais tarde. De acordo com a filha da vítima, a enfermeira que preparou o medicamento exagerou na dose dos remédios, o que teria agravado o estado de saúde da idosa e provocado a morte dela. Eu fiquei olhando ela com o aparelhinho e ela não contou os pingos, ela chacoalhou um vidro e chacoalhou o outro dentro e nem colocou na minha mãe para fazer a inalação, nem acertou nada. Ela deu o aparelhinho para mim e falou, põe aí nela aí. Eu que fiquei puxando, ajeitando a minha mãe para eu colocar o aparelho. Ela foi embora e eu acho que foi por causa disso, porque eu estava perto e eu vi. O laudo médico apontou que a aposentada Maria Rosa morreu em decorrência da pneumonia e por conta da idade já avançada. É, pessoal, é um caso que realmente tem que ser investigado e, claro, tem que ter uma resposta para essa família. Nós procuramos, então, o médico que por telefone, o médico que prestou atendimento à paciente, né, e por telefone ele disse que ela chegou muito debilitada ao hospital por causa da idade avançada. Segundo ele, a idosa morreu devido a uma pneumonia grave. Todos os procedimentos necessários foram realizados para salvar a vida dela. A assessoria de imprensa da Santa Casa de Arasatuba alega que não foi possível apurar a causa da morte porque o prontuário da paciente já está arquivado.